Aconteceu o que eu mais queria O que eu desejava, o que eu pedia Felicidade foi me envolvendo Pelo nascimento do ser que eu mais queria Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Esse mundo de nosso Senhor Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Nesse mundo de nosso Senhor Que o seu mundo seja um eterno parque Com flores perfumadas, ar puro e poesia E se tudo isso acontecer um dia Estarei feliz, eu me realizaria Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Nesse mundo de nosso Senhor Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Nesse mundo de nosso Senhor Que esse mundo seja um mundo livre Que chegue a paz eterna Amor e alegria Que faça amigos Como eu fiz dia a dia Que faça do seu mundo Um mundo lindo e puro Um mundo sem os muros De amor e harmonia Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Eu quero paz, quero amor Esse mundo de nosso Senhor Um mundo melhor pro meu filho Um mundo com muitos amigos Um mundo com muitos amigos Eu quero paz, quero amor Nesse mundo de nosso Senhor